Bom dia pessoal, bom dia que eu estou, quase no meio da floresta, estou subindo aqui, hoje vai ser um dia meio engraçado e divertido Vai ser um dia de treino com os caras, meus colegas, aqui a gente está subindo para entrar na floresta, fazer uma excursão de bike Estou com meus três colegas, Michael, Judson e Matheus, vamos ver essa minha primeira aventura na floresta da Amazônia E aí cara, eu já estou morto, já subi aqui, estou já morto, não é justo, olha aqui, que lindo Já estou morto Galera, olha o pavão aqui, pavone da Amazônia Ei pavone, vem aqui pavão, vem aqui, vem aqui, te pego, te pego, te pego, te pego Não, vem aqui, dá um beijinho Estamos já prontos, Matheus está pronto É, o Michael também, com a bicicleta da Barbie Judson já está aí, vamos fazer essa excursão galera, boa sorte para mim, primeira vez aqui na Amazônia, vamos Bora galera Ixi, já estou afundando Já estou afundando aqui, olha Não, é muito baixo Espera aí, parece uma mocinha Pico, já parou? Já está solto O que é isso? Está solto? Nossa, essa bicicleta Suspensão, está certa Boa, boa, boa Bora galera Problema técnico já resolto Caramba Partiu excursão galera, Amazônia Vai Vai, agora Vai esperto Ah, já pegou a difícil? Oh, aqui quero subir, galera vai, primeira queda Vai Opa Peguei, peguei, vai Nossa, um saco O meu saco Ai, meu saco Caramba Meu joelho Ai caramba, nunca mais Opa Para de gracinha, virei modela Ok A madeira não é pra pular Cadê ele? Direita? Direita Caramba Caramba Uh Vai? Vai vai Trilha media Vai Uh Lá vai jogo de roda. Ai o bicho pega. Travei. Eu ia subir pedalar, mas vocês me atrasaram. Palhaço. Vai Matheus, para de beber cerveja. Olha aqui. Vai para o freio mano. Vai mano. Desce, desce. Teu pavão. Opa. Oh madeira, madeira, madeira. Vamos Matheus. Vamos Matheus, para não. Madeira, madeira. Oh. Vamos. Vamos. Vamos, quer ser forte. Opa, Matheus. Está muito longe o cara. Vamos. Galera, só para reparar o suor aqui. A Amazônia é desse jeito. Que caz. Opa. Opa, que caz. Opa, que caz. Opa, tranquilo. Não. É eu. Tem que transar mais mano. Olha o tamanho do suor. Tranquilo mano. O cara está derretendo. Parece que veio da Itália. Isso. Parece que veio da Itália. O coração está saindo fora do peito. Mas galera, está lindo. Esperança nova. Que boiamento italiano. Você vem daqui aqui na Amazônia. Vem daqui fora que eu estou excursando. Porque é belíssimo. Preciso encaminhar. Vamos lá. Vamos lá, já? Veio que está ruim de buraco ali. Eu vou apertar mais aqui assim. Porque aqui está afogando um pouco. Me enfia no buraco. Me enfia no buraco. Me enfia no buraco. Vai, Nico. Eu vou cair. Não, não. Deixa eu ir na frente. Vai. Ah, sim. Ah, quer ver ele me cair? Vai. Um, dois, três e vamos. Bora, Matheus. Campeão. Aqui é fácil. Ei, não é aí não. O Matheus vai terminar. É da mulher aqui. Caramba. E agora? Espera aí. Estou chegando. Eu ia seguir ele. Não sabia. Ele foi embora. Vai. Eu quero ver um jacaré. Quero dar um carinho. Na cara dele. Vai. Sorpassa. All'esterno. Certo. Non ci posso credere. No. Certo. Non ci posso credere nemmeno io. É impossível. Bravo. Rossi c'è. Que caro. Que sorpassa. Que sorpassa. Tô ficando velho. Matheus desistiu. Notícias. Calvador bate de velocidade. Badeira. De novo. Outra! Final! Quero jacaré! Oh meu Deus! O peito tá saindo fora, galera. Vou voltar pra Itália magrando. Que lindo essa Amazônia! Vai, vai, sem essa frena, sai! Se essa frena, cazzo! Cazzo, non frenare! Faccio ai denti! Que isso? Serio? Piano, piano! Piano, piano! Vai! Não te amassare! Não te amassare, por favor! Tranquilo, italiano, não morra! Se cair, tem proteção! Vai! Vai! Oh! Quase! Vai! Vai! Quase! Vai, italiano! Roda presa! Vai, vai! 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 Ah! 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 Está tornando dentro! Que isso! Oh! Está tudo de culo aqui! Italiano! É pra mulher! Italiano no final! Como é sempre? No pé! Itália, Brasil! Galera, tô morto! Acreditei que no final caiu! É! Ei, papera! São os patinhos! Ei, papera! Olha o fruto! Olha o fruto! Olha o fruto! Laranja! Valeu! Galera! Morto! Mas foi incrível! Matheus! Desistiu, mano! Está derretendo! Parece que ficou leve! Cara! E aí, pessoal! Acabamos! O primeiro! Perdão! Estou sem... Sem... Acabamos essa virada, né, Matheus? A gente fez isso! Olha o Matheus também está morrendo! Olha o suor! Cansativo, né? Cansativo, Matheus! Olha aqui! Gente! Estou morto de suor! Morto! Ei! Fala pra galera! O italiano perdeu no final? Morreu no final! Italiano morreu, mas... Chegou! Lugar lindo, né? Lugar lindo! Essa Amazônia é incrível! Gostei! Gostou? Mas agora vamos dar... Mas é agora que é difícil! É porque a gente... Não! A gente foi intermédio! Essa foi a 2! Tem a 3, mas é muito longa! É melhor a Evolution, que é... Mais adrenalina! Mais próxima! Eu quero adrenalina! Então vamos se matar aí na adrenalina! Vamos? Bora! Vamos para a Evolution, cara! Pista Evolution! A mais difícil! Opa! Olha aqui! Muito bom! Devo virar à esquerda! Opa! Guarda o fogo! Muito fogo! Vai, vai, vai! Levanta a bunda! Oh! Caramba! Vai, Italiano! Vai, Italiano! Nada! Escivola, escivola muito! Escivola! Chissà! Evolution! Evolution, não deu! Eu tentei! Oh! Meu Deus! Escivola francesa! Vai, mano! Vai, mano! Escivola! Levanta a bunda! Ai meu Deus! Estou subindo aqui! Bem forte! Oh! Meu Deus! É belíssimo aqui! O cuore dell'Amazonia! Vai! Ah... Oh meu Deus, galera! Gente, essa foresta me está amazando. Não conseguiu entender. Estou morrendo. Eu juro que estou morrendo. Estou morrendo? Meu Deus! O que é isso? Vamos Manaus! Eita! Uma ponça! Vamos! Olha aqui galera! Manaus é linda! É linda, é linda! Olha o sacco! Olha a pedra! Nossa, que lindo! Vamos! Vamos! Mano! Dei um pulo aí! Bum! Agora eu vou cair! Quer dar uma raiz grande? Isso! Eu fui ao chão! O que foi? Caramba! Problema! 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 Vamos embora! Esse barbeiro quer fazer minha barba! Já tem meu barbeiro pessoal! Ah! Ah! Amazônia! Também isso! Maldito barbeiro! Opa! É agora! Formiga! Nossa! Caramba! Realmente! É muito mais difícil! O que me motiva é o Lesto estar aqui! É o Lesto 86! O relógio está falando que estou cansado! Também ele sabe! O que que fala essa placa aqui? Aqui tem morte! Bora! Vai! 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 Solta o freio! Lesto! Caralho! Oh! Oh! Vai Lesto! Oh! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nossa! Olha lá! Oh! Olha lá! Oh! Nossa, eu perdi o pedal totalmente, porca putana, vai galera, fazer risco, mano, caiu, caralho, nossa senhora, foi essa burrice, de subir na madeira, subi na madeira, pensou o que iria fazer, gravou? Gravei, estou morto, espero que não tenha quebrado, você deixa sua marca, nossa senhora, vou fazer sim, escrevi Lesto, ai galera, não faz isso não, foi na burrice, amém, mas vou deixar meu nome aqui, na Amazônia, aliás, estou tanto a 6, não caí, sério? meu Deus, porca, perdi os pedaços totalmente, a bunda no selinho, e eu me aspiando pra alcançar, pra mim dava, só o que aconteceu, pra fazer gracinha aqui, ah, vou fazer esperto, subiu, você fez baixo, muito baixo, descarigou, deixei a minha marca na Amazônia, tá bom, agora o Lesto vai ficar pra sempre, 8 horas, já vou dormir galera, estou morto, hoje vou dormir sábado à noite, dormi cedo, parei por aqui, a Amazônia já deu, vamos, destruiu o sonho de um italiano, Oi pessoal, cheguei agora no hotel, estou cansado, morto e muito doente, você, como pode ver no vídeo, fiz aquela caída, tentei fazer aquela curva, mas não deu certo, tem um dor aqui, eu acho que entortou, porque caindo, eu dei todo o meu peso no lado esquerdo, apoiando o meu ombro, o meu braço, na hora que bateu, não quebrou, mas tá doente demais, nem consigo respirar, Júdson e outro cara me levaram até no terra, a gente foi na farmácia, comprou um monte de remédio, creme, ragazzi, estou realmente destrutto, domani matina já não sou que será ancora pede, mas não vou deixar de acabar minhas férias, agora tomo um banho, descansar, só tentar relaxar, relaxar, porque tô realmente morto, né, enfim, aventura, experiência, acontece, espero de recuperar essa doente, porque vai demorar mínimo, mínimo, dois semanas, pelo jeito que eu lembro, então se inscreve no meu canal, deixa o like, comentário, compartilha logo esse vídeo engraçadinho, é nóis, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.